Fala, meus amigos e minhas amigas, rubro-negros e rubro-negros. Bom, gente, é o seguinte, eu não ia falar nada, ia ficar quieto, mas, cara, é vergonhoso o que tá acontecendo, cara. É nítido, muito nítido, o despreparo dessa diretoria, a falta de interesse desses medalhões, o descontrole do nosso treinador, não sabendo o que fazer. Gente, tá muito nítido isso, tá? Somente quem pode resolver isso, neste momento, somos nós, torcedores. Somos nós. Não precisa sair quebrando nada, não precisa sair depredando nada, nada disso, nada disso. Nós temos que tentar aí fazer algo diferente, uma coisa aí inovadora, uma coisa que mude a característica desses jogadores ali, é uma coisa que a gente que a gente mostre pra eles que nós estamos insatisfeitos demais com o que eles estão fazendo dentro da nossa instituição. Nós temos que mostrar pra eles que eles não são maiores que o Flamengo. Nós temos que mostrar pra eles que nós, nós, rubro-negros, nós, nós somos os verdadeiros os Flamenguistas. Eles não. Eles são nossos funcionários. Somos nós que pagamos os altos salários que eles recebem. Isso que nós temos que mostrar pra eles. Na boa, gente, agora, nesse momento, é hora de todos. Eu sempre peço que as crianças fiquem de lado, aqueles que são amadores dos jogadores, mas agora chegou a hora de todos, todos nós que somos flamenguistas de verdade. Estou falando que eles são flamenguistas, né? Aqueles que só estão aí no Flamengo aí, tem torcedores que estão no Flamengo porque o Flamengo tá bem. Porque quando o Flamengo tá mal, todo mundo mete o pé. Geral some. Quando o Flamengo tá bem, fica um maior desespero. Todo mundo quer aparecer. Aí todo mundo quer botar o manto, quer achar, ah, eu sou Flamengo. Aí é muito fácil. Nessa hora, é mole, mole ser flamenguista. Se nessa hora você é flamenguista, você pode ser qualquer outro clube, em qualquer momento, que o time estiver bem. Então hoje, você quer ser flamenguista, se o Flamengo estiver ganhando. Opa, Flamengo tá ganhando, então eu sou Flamengo. Ah, Flamengo tá perdendo. Ah, não vou. Tá na hora de todos nós, torcedores rubo-negros, de verdade. Aquele que fala assim, ó, eu sou Flamengo, eu visto o manto e vou até o fim. Tá na hora de a gente mudar essa situação. Vamos parar, vamos parar de ficar levando plaquinha de jogador, porque esses caras não são flamenguistas, eles estão no Flamengo. Eles estão Flamengo, não são Flamengo. Não vem com esse papo. Ah, porque o fulano é flamenguista? Olha, meu amigo, se o Vasco me falasse, Josimar, te dou 5 milhões aí pra você ser vascaíno. Meu filho. Meu filho, se o cara não for o Flamengo, o cara vai botar, meu filho, a camisa do Vasco. Eu vou botar 5 milhões? Ué, vem cá, daqui bota aqui a camisa, no dia seguinte eu tiro, volto ser Flamengo. Ué, é simples, meu amigo, se você me der 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão não, se você me der 500 mil, não, 500 mil também não, se você me der 50, 50 não, também não, se você me der 10 mil todo mês, 10 mil todo mês, você vai lá, duas vezes por semana tu bota ali a camisa de qualquer time, 10 mil todo mês pra botar a camisa de qualquer time, beleza. Eu não vou deixar de ser Flamengo por causa disso, eu vou continuar sendo Flamengo, porque se fosse assim, os flamenguistas não usariam a camisa do Barcelona, não usaria a camisa lá do Real Madrid, não, não é isso. Eu vejo que todos os torcedores aí usam um monte de camisa, eu também uso. Já usei até do Fluminense, já usei do Vasco, já usei do Vasco sim, já usei do Botafogo, Flamengo, mas sou Flamengo, meu filho, tá aqui ó, tá marcado aqui ó, na minha pele ó, 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 sou Flamengo, tá aqui, tá aqui, tá aqui ó, sou Flamengo. E vou morrer Flamengo, e tenho certeza que quando eu estiver lá em cima, vou chegar lá gritando, meeeego, vou gritar. Então tá na hora gente, esses caras estão aí, não tão nem aí pra gente. Vamos parar de ficar ali indo pra estádio pra ficar gritando o nome desses caras. Vamos sim cobrar dessa diretoria que sinceramente só entende de dinheiro, não entende nada de futebol, só pensa em dinheiro, é inacreditável. E olha que eu nem poderia falar isso aqui, mas é a realidade, é a verdade, se me perguntar eu vou falar, é, me desculpa, eu tô vendo um futebol medíocre. Ah, porque vocês ganharam, vocês conquistaram, vocês conquistaram, acabou. Não é porque vocês conquistaram, que hoje vocês não tem que conquistar. A gente vive de todos os dias, de todas as horas, de todos os minutos e segundos da nossa vida. Não é porque você ganhou ontem que hoje você não tem que deixar de ganhar, não, não. Nada tá sendo de graça. Tudo é pago, e muito bem pago. Gente, eu vou aqui tirar um salário de um milhão de reais. Gente, quem ganha salário mínimo, provavelmente não vai ter condições de, na vida inteira, ganhar um milhão de reais. O cara que ganha um salário mínimo não vai ter condições de ganhar um milhão de reais durante a vida inteira. Porque mais ou menos ele vai ter que viver um milhão de meses. Gente, tu tem noção disso? Um milhão de meses você vai ter que viver pra você conseguir ganhar um milhão. Ele fala assim, ó, eu ganhei um milhão de reais. Eu não tenho um milhão de reais, mas eu ganhei. Eu trabalhei um milhão de meses, recebi e ganhei. Olha só, que loucura isso. O cara em um mês. Eu tô falando um salário de um milhão, tá? Tem jogadores que recebem, eu tô falando do Brasil, tá? Recebe um milhão e meio, um milhão e seiscentos. Não é isso? Um trabalhador trabalha todos os dias pra ganhar um milhão... Desculpa, pra ganhar mil e duzentos, um mil e trezentos reais, o que é o salário mínimo, mais aproximadamente. Vai o desconto aí, vai bater aí uns que um milhão e cem, por aí. Então o cara vai ter que trabalhar um milhão de meses pra ganhar um milhão de reais. É uma vergonha, gente. É uma vergonha. Ah, mas Josimar... Cara, na boa, futebol, todos os homens e mulheres hoje jogam. Jogam. Joga por quê? São amadores? Mas jogam. Tem gente que joga todo dia. De graça. Joga com vontade. Esses caras são profissionais. Profissionais. Ganham um milhão de reais pra jogar, fazer uma coisa que todo mundo gosta de fazer. Ah, mas o cara... Gente... Tem que ser profissional. Eles não tão sendo. Na boa. Não tão sendo. Não vem com esse papo que não tá gostando de alguma coisa. Você não tem que gostar de nada. Vocês têm que fazer o trabalho de vocês. Só isso que vocês estão aí pra fazer. Pra fazer o trabalho de vocês. Vocês foram contratados pra jogar. Vocês foram contratados pra mostrar o que vocês têm de melhor, que é o futebol. Bom... Vocês escolheram essa profissão. Ninguém obrigou você a ser. Então você aqui... Pelo menos aqui no clube de regatas flamengos... Teriam que ser... Teriam que respeitar a instituição. Infelizmente, nós temos uma diretoria... Que sinceramente, muita gente fala que é amadora. Amadora, em parte, futebolística. É amadora. Porque isso aí... Não tem lógica, gente. Não tem. A gente tá falando uma coisa que... A gente não tem certeza nem do que é que tá acontecendo. Mas o que tá parecendo pra gente... É que tem um bando de amadores que não entendem nada de futebol e que não tá nem aí. Só tomam lá por causa de dinheiro. Ó... O Flamengo vai ganhar isso? O Flamengo fechou não sei quantos milhões? Só fala nisso. Só fala nisso. Ah, porque nós conquistamos o Libertadores. Conquistaram. Acabou. Já foi. Nós estamos em 2023. Só vexame. Só vergonha. Só porrada. Só porrada. Tá sendo... Já é um ano terrível. Nós estamos no meio do ano. Já tá passando pra mim. É uma maior vergonha... Gente, pra mim, nesse momento, pelo elenco que nós temos, por tudo que nós temos, que é tão maravilhoso, né, diretoria? Olha, nós conquistamos isso, conquistaram aquilo, maravilhoso, temos dinheiro, né? Mas já é uma vergonha da história do Flamengo. Já é... Não é... Não, gente, já é. Eu tô dizendo que já é. Pelo elenco que nós temos, pelo elenco que o clube de regatas Flamengo tem, já é a maior vergonha da história do Flamengo. Até maior do que 2005, 2004, muito maior. Porque isso aí, gente, não tem lógica. Se você for ver, comparar 2005, 2004, os anos passados, que a gente não tinha dinheiro, que tinha presidente dizendo, acabou o dinheiro. Olha só. E a gente nunca... A gente nunca caiu pra segunda divisão. A gente brigava ali com vontade, com raiva, com um time terrível, um time horroroso. Mas era um jogador que lá, que vestia a camisa do Flamengo com salários atrasados. Mas vestia a camisa do Flamengo. Honrava a camisa, honrava, respeitava o torcedor. Hoje. Olha hoje. Temos dinheiro. Temos um elenco inacreditável. Gente, não é com qualquer elenco, não, gente. Nós temos um elenco... Monstruoso, galera. Monstruoso. Temos aí, ó... Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro Gabigol, Thiago Maia, o Ayrton Lucas, Felipe Luiz, Davi Luiz, Léo Pereira, que tá bem... Jogou mal esse último jogo aqui, mas tá bem. Fabrício Bruno também. O que foi aquilo que o Fabrício Bruno... Que lançamento horroroso. Gente, isso não tem lógica, cara. O cara desaprende... Em dez dias. Os caras, ao invés de ter evolução, pelo contrário, eles desaprenderam tudo o que eles estavam fazendo. Olha o elenco que nós temos. E por que nós, torcedores... Dia 28. Gente, dia 28 de junho agora, nós temos uma Libertadores, um jogo de Flamengo e Alcas. É a quinta partida da Libertadores. Olha a vergonha que nós estamos vivendo na Libertadores. Já é uma vergonha. Já é a pior. Libertadores do Flamengo, pra mim, disparado. Pior Libertadores da história. Pior por causa de quê? De tudo. É a chave, pra mim, mais fácil, disparado. Mais fácil da história do Flamengo. E o elenco que nós temos é muito maior do que os elencos que a gente tinha nos anos passados. Nos anos anteriores. E olha a vergonha que nós estamos passando pra se classificar. E se bobear a se classificar como o pior segundo colocado da história. Pior segundo colocado. Olha isso. Olha que situação essa do Flamengo. Isso, gente, não pode acontecer. Não com esse Flamengo. Não com esses medalhões. Não com esses encostados que estão entrando em campo pra nos representar. Não. Gente, tá na hora de sim. Eu, sinceramente, eu sou... E dói. Não vou mentir pra vocês. Dói demais. Dói. Gente, vocês não tem noção o que que é. Às vezes eu fico zoando, brincando, pra me descontrair. Pra não sofrer mais do que já tô sofrendo. Mas machuca. Machuca. Dói demais. Mas a gente vê o que está acontecendo no Flamengo. Torcedor sendo deixado de lado. Diretoria dando respaldo pra jogador decidir quem joga, quem não joga, quem treina, quem não treina. Tá doendo. E nós lotando o Maracanã. E esses caras não estão nem aí pra gente. Você não vê uma cara... O Flamengo tá sendo derrotado, massacrado. E os jogadores, tipo... Normal. Né? Eu vou pra casa comer meu churrasco lá com a minha família. O salário já tá lá depositado. Normal. Tudo normal. Tudo tranquilo. E nós? Sendo aí, ó. Esculachado. Escutando, né? O senhor Marcos Braz. O que que é isso? O Real Madrid pode esperar. Cheirinho. A gente tá sendo humilhado. Humilhado. Com um elenco inacreditável. Com dinheiro absurdo na conta. Futebol. Nada. Zero. Horrível. Ganhamos? Ganhamos os Libertadores, ganhamos o Brasileiro, ganhamos o Copa do Brasil. Sim, ganhamos. Ganhamos. Eu não vou deixar de parabenizar por isso. Mas neste momento, nós estamos sendo humilhados. Humilhados. Está apagando tudo que foi bom lá no passado. Tudo que vocês fizeram de bom, está sendo apagado. Em apenas seis meses. 19, 20, 21, 22, 23. Está apagando tudo isso que vocês fizeram. Está apagando. Porque é isso que está ficando na nossa cabeça. Aqui, ó. Está aqui, ó. O que vocês fizeram lá, acabou. Já que está conquistado, já está lá na prateleira. Mas agora, em 2023, é isso que está aqui na nossa cabeça. Ó. Está registrado aqui, ó. Mundial. Recopa. Carioca. Tudo. Está tudo aqui. Início de Brasileiro. Libertadores. Sofrimento na Copa do Brasil. Está aqui, tudo aqui na nossa cabeça. Isso aqui, ó. É isso que está ficando. E só escutando. Ah, que o Flamengo fez não sei quanto de um bilhão. O Flamengo fez... Eu não quero saber disso, sabe? Dinheiro é aí. É bom. Mas é para ficar aqui no Flamengo. Nós temos que ter elenco que respeita a nossa instituição, Clube de Regatas Flamengo. Esse elenco está desrespeitando. Está se sentindo maior que o Flamengo. São todos. Tá? Todos. Eu não vou tirar nenhum porque seria até injusto da minha parte fazer isso. Até pode ser que tenha alguém aí que não pensa dessa forma, mas eu vejo e vou botar aqui todos, tá? Todos. No último jogo, Flamengo e Bragantino, para mim, o melhor jogador em campo foi o goleiro. Que, sinceramente, estava atordoado, não sabendo o que estava acontecendo com o elenco. O que é aquilo do Davi Luiz, totalmente lento, sabe? Passeando em campo. O que foi que aconteceu com o Léo Pereira? Errou tudo. Fabrício Bruno, que lançamento horroroso. Totalmente displicente. Totalmente nada a ver. Tiago Maia voltou novamente a jogar mal demais. Pedro, totalmente apagado, não sabendo nem dominar uma bola, não sabe nem... Desaprendeu a proteger uma bola. Cebolinha, coitado, ainda nem estreou no Flamengo ainda. Nem estreou. Tá tentando, tá tentando, mas tentando. E pelo que eu tô vendo, vai morrer tentando. Marinho foi embora, Cebolinha ficou. Continua a mesma coisa. Arrascaeta, infelizmente, foi colocado na posição que não é dele. É um ótimo jogador, é um jogador pra mim hoje. Hoje, hoje, nesse elenco, pra mim, só ficaria nesse elenco do Flamengo, nessa nova geração do Flamengo. Pra mim, eu acho que falasse, olha, tem que escolher desse elenco inteiro, que só deve escolher um ou dois jogadores. Arrascaeta e o nosso goleiro. Só. Matheus Cunha. Só. Tô falando do elenco principal. Porque, pra mim, a base, a base do Flamengo é a base do Flamengo. Então, isso aí não tem nem como escolher. É a base do Flamengo. Mas o elenco principal, que é esses que tiveram em campo ontem, dali, só ficaria com Arrascaeta e com Matheus Cunha. Porque o resto, meu filho, me desculpe. Me desculpe. Pode ser... Joga até bola. Pode até jogar bola. Mas, cara, Tá alguma coisa muito errada e está acontecendo no Flamengo. E não vem com esse papo que está insatisfeito com diretoria, está insatisfeito com alguma coisa, não. Não vem com esse papo, não. Que vocês recebem seus salários. Vocês não têm motivo nenhum de ficar insatisfeito com alguma coisa. Vocês são trabalhadores, são funcionários, vocês recebem seus salários. E quando sair, vocês ainda botam o Flamengo na justiça. Então, vocês têm que chegar aqui e mostrar que veio. Tem que respeitar a nossa instituição. É isso que vocês têm que fazer. E essa diretoria, está na hora de vocês tomarem uma atitude. Porque a culpa, a maior culpa de tudo que está acontecendo, é da diretoria do Flamengo. É o maior culpado de tudo que está acontecendo no Flamengo. A gente vai chegar amanhã, domingo agora, Flamengo e Santos. A gente pode chegar aqui, ó. Sacudir o Santos. Somente mais um jogo. Mais um jogo de brasileiro. E por que que se você está sacudindo o Santos? Porque você não, pelo menos, jogou de igual para igual com o Bragantino. Porque pelo que mostrou ali, vocês nem entraram em campo. 4x0. Claro, foi pouco. Pouco. Muito pouco. Poderia ter sido a maior goleada da história. O maior que já tem. Uma de 5. Já é. Ontem foi mais uma. Então, gente, na boa. O que que eu peço? Gente, vamos tentar aí os caras e os grandões aí. Os torcedores maiores que tem aí. Como as organizadas que tem em cabeça. Tem um pensamento inacreditável. Vamos lá. Vamos pensar em alguma coisa. Vamos lá. Que tal? Nós pegamos aí todo o torcedor. Todos os torcedores. Seria uma coisa maneira a fazer. Virarmos as costas para o jogador. Jogadores. Não para o Flamengo. Deixando muito claro. Eu estou com quem botou aquela placa maravilhosa lá. Estamos aqui pelo manto e não por vocês. Parabéns. Isso aí. Está na hora de a gente pensar o seguinte. Virarmos as costas para esses bandos que estão lá dentro de campo. Virarmos as costas. E se isso não tiver uma postura diferente deles. A gente vai ter que pensar em algo. Eu sou contra quebrar. Eu sou contra bater. Não. A gente tem que mostrar alguma coisa. Mostrar para eles. Ou então vamos lá. Se tiver que mexer no bolso. Vamos mexer. Se a gente ver que essas formas mais tranquilas. Não mude nada. Está na hora de a gente começar a parar de realmente. Eu sou contra isso. Mas infelizmente. Se a gente virar nas costas para eles. E isso não mostrar nada para eles. Mostrar que nós torcedores estamos insatisfeitos. O que eles estão fazendo. Está na hora de a gente realmente parar de ir nos jogos. Todo mundo. Chegar um dia e falar assim. Olha. Ninguém. Nenhum torcedor do Flamengo. Que são torcedores do Flamengo. Ir para o jogo. Isso. Se fizer isso. Depois de a gente tentar. De uma forma tranquila. Todo mundo indo para o estágio. Mostrando a insatisfação de nós para eles. E não tiver jeito. Eu sou a favor. Tá. Porque sou contra. A depredar. Sou contra bater. Sou contra tacar coisas dentro de campo. O que prejudica a instituição. Quando você faz isso. Você está também desrespeitando. Então eu sou contra isso. A gente tem que fazer as coisas da melhor forma. Como possível. Sem machucar ninguém. Sem desrespeitar ninguém. Certo? Então. É isso aí. O meu pensamento. Nós temos que tomar uma atitude. Se não. Esses caras que estão lá atrás. Estão lá em cima. Melhor dizendo. Eles. Pelo que eu estou vendo. Eles não estão nem aí para a gente. Não. Nem aí para a gente. Estão aí. Sabe o que? Sabendo que o torcedor ama demais a instituição. Fazem qualquer coisa. Para estar em todos os jogos do Flamengo. Fazem de qualquer coisa. Para comprar o manto rubro negro. E aí eles pensam o que? Se tem 50 que não quer. Tem 49 que quer. Então nós temos que nós. Temos que todos nós. Nesse momento mostrar a eles. Que estamos todos insatisfeitos. Com o que está acontecendo. Porque senão. Aí. Nós vamos virar um time como qualquer. Vamos tomar porrada. E está lá. Tomar porrada. E está lá. Vai dar a impressão. Que nós estamos aceitando essa situação. E eu sinceramente. Eu vou mentir para vocês não. Dói para caramba. É chato. Que eu vou falar. Mas eu sinceramente. Perco. A vontade de ir lá. No Maracanã. Por causa desses caras. Que estão lá nos representando. Não pelo Flamengo. Eu vou. Hoje. Como falou lá. Aquela placa maravilhosa lá. Eu vou. Pelo isso aqui. Pelo manto. Mas os caras que estão vestindo isso aqui. Estão nos desrespeitando. E muita coisa. Muita. Muita coisa. Absurdamente desrespeitando a nação. Estão pensando neles. E não. Nessa aqui. Não nele. Clube de regatas Flamengo. Então é isso gente. Desculpa se eu falei alguma coisa que vocês não concordam. Mas é o meu pensamento. Tá. E eu espero que não tenha machucado o coração de ninguém. Mas é isso aqui. É a minha indignação. Eu tendia muito mais coisa pra falar. Prefiro ficar na minha. Aguardando aí mais algumas situações aí. Pra ver se a gente melhora. Se piora. Se não piora. Se piorar. A gente vem aqui. Vou falar mais bobeira. Bobeira pra alguns. Mais coisa certa pra outros. E é isso tá. Eu. Sou um torcedor assim como todos vocês. Estou insatisfeito demais. Com o que está acontecendo no Clube de Regaços Flamengo. Muito insatisfeito. Tá tudo errado. Preocupado. Ah. Porque a gente ganhar. Se ganhar a gente vai estar feliz. Tá. Tá feliz. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar preocupado. Sim. A gente vai ganhar. E a gente tem que continuar preocupado. Porque não é bem aí. Às vezes a vitória dá uma mascarada em tudo. Nas situações que vêm acontecendo no Flamengo. Não é porque o Flamengo chega domingo agora contra o Santos. Que vai ganhar. Que tá tudo bom. Não. Tem alguma coisa de errado. Eles que jogam quando eles querem. Eles ganham quando eles querem. Não. Não é bem assim. A gente tem que entrar em campo focado, concentrados e jogar por nós. Perder jogando bola é uma coisa. Agora perder da forma que a gente tá perdendo. Como a gente perdeu pro Bragantino. Isso não é normal pra nenhum torcedor. Então vamos lá galera. Torcedores organizados. Vamos aí montar alguma coisa. Um esquema maneiro aí. Pra mostrar pra esses caras a insatisfação de todos nós torcedores. Sempre mantendo respeito. Sempre mantendo a educação. Nada de depredar. Vamos montar um esquema aí pacificamente. Pra gente mostrar pra eles a nossa indignação. Vem. Canal Casa Flamengo é com vocês. Amo todos vocês. Torcedores rubro-necos.